Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, papais e mamães do primeiro ano, vocês estão bem? Como é que está vocês? Todo mundo tranquilo aí, todo mundo bem guardadinho, todo mundo protegido, isso é muito bom, o Filney também está bem, graças a Deus, todo mundo bem. Bem, hoje nós vamos falar sobre propriedade sonora, som alto, médio e som baixo, tá bom? Então nós vamos falar sobre essas três coisas, vamos ouvir algumas coisas relacionadas a isso, tá? Mas antes disso, nós vamos cantar uma canção, beleza? Vamos cantar uma canção, uma canção bem gostosinha. A Boa Minha Janela A Boa Minha Janela Vejo tanta coisa bela O céu, o sol, os passarinhos Um casal de todos, bem juntinho Eu vejo a menina lendo Seu irmão ali correndo E perto, amigos Jogando bola Do outro lado A gente entrou pra escola A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Abro a minha janela Abro a minha janela Vejo tanta coisa bela Família Rindo Fazendo selfie E orando a Deus Um jovem agradece E mesmo quando estou sofrendo Com Deus Então vou entendendo Que sempre posso ajudar E sempre há razão Para amar A vida é tão boa Não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Beleza Bem, amiguinhos Vamos lá Vamos falar sobre Vou até tirar o violão aqui Já do lado aqui da produção Então nós vamos falar sobre Propriedade sonora Isso Propriedade sonora O que é propriedade sonora? É aquele que define Exemplo Propriedade sonora Dentro da propriedade sonora Eu tenho Som alto Médio Baixo Forte Fraco Então assim Esse pacote É chamado de propriedade Aquilo que faz com que A gente consiga definir o som Que nós estamos projetando Seja através Da fala Do canto Ou do instrumento Tá bom? Então vamos lá Meus amiguinhos E minhas amiguinhas Eu vou colocar aqui Ah, antes de mais nada Deixa eu perguntar Vocês fizeram os instrumentos Que nós pedimos Que o Tio Ney fez Vocês fizeram As maracas As claves O chocalho O chocalho A flauta de êmbolo E o cazul E o cazul Vocês fizeram São cinco instrumentos Vocês fizeram? Sim Quem fez Ó Quem não fez Vai fazer E vai ficar por enquanto assim Depois vai ficar assim Combinado? Então tá bom Façam Toda a canção Que nós cantamos aqui Até em sala de aula também Quando voltar as aulas Eu quero que vocês levem lá Pra nós A gente ver o que vocês fizeram Pra eu ver como vocês fizeram Tá? Eu acredito que vai ser muito legal Vai ser uma aula muito gostosa Quando voltarmos E vocês levarem Os instrumentos Que vocês fizeram Combinado? Então vamos lá Nós vamos falar agora A primeira propriedade Que nós vamos falar É um som alto Isso Nós vamos ouvir Eu quero que você fale pra mim Junto com o papai e com a mamãe Vocês vão ouvir um som agora E eu quero que vocês falem pra mim Que som é esse? Aí depois eu vou perguntar pra vocês Se esse som Ele é alto Ou ele é baixo Aqui pra mim Ele vai sair de um jeito Pra vocês Vocês vão ouvir O som E eu vou colocar a imagem aqui do ladinho E eu quero que vocês falem pra mim Que através da imagem Se o som Ele é alto Ou se o som Ele é médio Ou se ele é baixo O médio Eu já vou adiantar pra vocês O médio É a voz que nós falamos Aquela voz que nós falamos A uma distância curta Tá bom? Uma distância curta Passando disso aí O som Ou ele já fica alto Ou ele já fica baixo Então por isso que hoje Nós vamos falar sobre Alto E baixo Que o médio É o que nós falamos Como eu acabei de dizer Combinado? Então vamos lá Vocês vão ouvir esse som Que som é esse? Lógico Eu coloquei a figura Então fica fácil De você matar esse som Então esse som aqui Desse Dessa figura É um som Alto Ou é um som Baixo? Hum? Quando você vai Quando você chega ali próximo Né? Você avista de longe Você consegue ouvir o som dele A distância Ou pra você ouvir Você tem que estar pertinho Sim Sim Pra ouvir esse som Nós temos que estar bem longe Porque é um som Muito alto Né? É o som de um Avião E isso é o som De um avião Alto pra chuchu Né? Isso é uma propriedade Do som Som alto Tá bom? Agora nós vamos ouvir Outra propriedade Do som Que é um som Baixo Vamos lá Que som é esse? Com a figura Fica tudo mais fácil Muito mais fácil É um som De um relógio O tic tac De um relógio Mais uma vez produção Ó Se você colocar no ouvido Você vai ouvir Eu coloquei aqui Pra poder o áudio Chegar até você Mas é só colocar no ouvido Assim ó Então É o som Do relógio Esse tic tac Vou perguntar Ele é alto Ou ele é Baixo Hum? Ah Muito bem Ele é um som Baixo Ha 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 Pegadinha É um som baixo Porque a gente só consegue ouvir Se nós colocarmos Bem próximos Bem próximo do ouvido Não é verdade? Se a gente colocar Próximo do ouvido O relógio A gente consegue ouvir Esse tic tac Né? Agora Vou colocar Um outro som Eu quero que você me fale Qual é Eita Que som alto é esse Gente Meu Deus do céu É um som de um Navio Isso É a buzina de um navio A buzina de um navio Você tem que colocar o ouvido Pra escutar? Não A distância você consegue ouvir Então esse som é um som Alto E isso é um som Muito alto Muito alto mesmo A gente tem A distância Bem distante assim A gente consegue ouvir Quando o navio está vindo Muito bem Você está De paralamas Do sucesso Tá bom? Vamos ouvir mais um som Que som é? Esse meu Deus do céu Querem ouvir de novo? Vamos ouvir de novo? Vamos lá Nossa! É o som de uma Escovação Né? É o som de escovão Dos dentes Pra gente Conseguir ouvir Esse som A gente precisa A gente consegue A distância Assim Bem longe Igual do navio A gente consegue? Não Nós não conseguimos Nós só conseguimos Ouvir se nós estivermos Próximos Então esse som É um som Baixo Fechou E isso Muito bem O som da escovação É um som baixo Você só consegue ouvir Se você estiver próximo Tá bom? Eita você tá Ó Vamos lá? Mais um som Meu Deus do céu Eita meu Deus Dos costos Fiquei surdo Esse som É um som do quê? Tum Isso De um trem Isso De uma locomotiva Aquela buzina Tem Tum Tum Esse é pitinho Que faz Tum 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 É quando ele está Próximo de sair Aí tem a primeira buzina Depois tem aquela buzina Que a gente gosta Né? Põe mais uma vez Produção Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Isso é legal Eita coisa legal Quem já andou de locomotiva? Eu tenho vontade Ainda não andei Eu andei quando era criança Mas agora Eu vou andar de novo Se Deus quiser Então vamos lá Esse som é um som Ele é alto Ou ele é um som baixo? É óbvio que é um som alto Né? A distância Nós conseguimos ouvir Né? A distância Bem longe Você consegue ouvir O som Da buzina Do trenzinho Não é verdade? Olha Vocês estão hoje De paralamas Do sucesso mesmo Muito, muito, muito bem Temos mais algum som? Produção Mais um Então Bora lá Para mais esse som Que som é esse? Que som é esse? É o som da É o som Da água caindo De uma torneira De uma torneira aberta De uma torneira Isso É o som de uma torneira aberta Esse som Da torneira aberta E da água caindo Pela torneira Ele é um som Que você consegue ouvir Lá longe Ou é um som Que você tem que estar Próximo Para poder ouvir Você tem que estar longe Ou tem que estar pertinho? Tem que estar Perto Então quer dizer Que ele é um som Baixo Muito bem Muito bem Você está de paralamas Do sucesso Tem mais algum som? Já? Então Ó Isso aqui Que nós ouvimos E vemos Hoje São algumas Das propriedades Do som Né? O som alto Vimos alguns Modelos de som alto Alguns modelos De som baixo Agora eu vou pedir Para você Um favor Você vai Ver durante a semana Junto com a mamãe E com o papai Né? Você vai classificar Os sons Das coisas Que você ouve Aí no seu dia a dia Né? Você vai classificar Aí Né? Você vai falar Para a mamãe Vai falar Esse som aqui Que som que é? Aí você vai falar Mãe é um som alto E esse é um som baixo Ah legal Com isso Nós vamos Trabalhando A sua percepção Vamos trabalhando A sua Atenção A sonoridade No meio ambiente No meio de convívio Tá bom? Você promete Que você vai fazer Isso pro tio Né? Promete? 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 Então tá bom Por hoje Nós vamos ficar aqui Mais pra frente Nós vamos ver Outros modelos De propriedade No caso do som forte E do som fraco Tá bom? O som longo E o som curto Tá? Então nós vamos ficar por aqui Não esqueça de praticar Não esqueça também De tocar Ouvir canções E tocar com os instrumentos Que nós confeccionamos Em aula Combinado E preserve eles Preserve Pra que quando as aulas voltarem Eu quero ver O que vocês fizeram E como vocês fizeram Tá bom? Tenha uma semana abençoada Fiquem com Deus Deus abençoe Tchau, tchau